Quais são os investimentos prioritários do Mato Grosso em TIC para 2024? A MTI e o Mato Grosso, o governador Mauro Mendes encara a tecnologia como uma política de Estado. Então a gente vai investir muito na questão da transformação digital, que é uma pauta que ele já traz há muito tempo. A gente vai reforçar esses investimentos nessa transformação digital. Vamos também agora focar muito na questão da segurança, porque para você levar a transformação digital, você tem que ter esse alicerce da segurança cibernética muito forte. Então é uma área também que a gente vai investir bastante. Na parte da conectividade, que a gente também não faz transformação digital se essa conectividade não chegar nos rincões mais distantes de Mato Grosso. E a gente também, através de uma parceria que a gente fez, a gente está conseguindo proporcionar essa oportunização, dessa conectividade realmente sair do papel e realmente levar isso para a prática. Como é que está o acordo que vocês fecharam com a Oi? É uma parceria público-privada, é diferente até de ação de outras prods que foram para redes próprias. Como é que está esse acordo com a Oi? É, não é no modelo da PPP, não é uma parceria público-privada, é uma parceria estratégica alicerçada pela Lei 3.303, onde a gente está finalizando o nosso modelo de operacionalização e o Estado já está com um processo também de contratação dos primeiros produtos que essa parceria vai gerar. Então a gente conseguiu aprovar isso como uma resolução do nosso Conselho de Tecnologia, como uma solução corporativa de Estado, que a MTI vai junto com a, não é nossa parceira aqui nesse caso, quem ganhou foi a Oi, a gente vai levar os links de comunicação seguro para os 141 municípios do Estado de Mato Grosso. Então a gente está finalizando esse modelo de operacionalização e a gente acha que em dois, três meses a gente já reinicia o processo de instalação das primeiras fibras que a gente se propôs a entregar quando a gente fechou essa parceria. Qual é a nota que você dá para a transformação digital hoje no Mato Grosso e o que precisa ser feito mais? Assim, vendo de onde a gente começou lá em 2019, hoje eu doaria uma nota 7, uma nota 7. Acho que a gente avançou muito, mas ainda temos muito a avançar. Então a gente tem que consolidar processos, temos que capacitar pessoas, temos que investir mais em tecnologia, mais em segurança. Mas eu acho que Mato Grosso percorreu um caminho sólido que levou a gente numa maturidade que eu considero razoável. Mas agora acho que é o momento de dar aquele passo a mais. Então a gente acha que a gente vai ter que investir muito na questão dos processos das setoriais que a gente chama, que são os órgãos, porque a transformação digital ali acontece aonde? Na verdade, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, em todos os órgãos que compõem tudo isso que a gente chama de governo. Então a gente tem que apoiar essas pontas também, com essa transformação digital, para que a gente possa levar a transformação digital de fato como Estado. Então é isso que a gente está... O Flávio falou muito, como presidente da BEP, da questão da LGPD. Como é que o Mato Grosso está lidando com essa questão da adequação à LGPD? Dentro, quando a gente fala do pacote segurança, a LGPD está muito forte nisso, que é a proteção dos dados, de como a gente vai tratar isso. A MTI lá é responsável de liderar esse processo. Então o governador colocou a gente como a gente é um indutor desse processo dentro do governo. Então a gente tem investimentos robustos nessa área, que a MTI vai servir como um piloto de uma série de práticas que a gente vai passar para todo o Estado. Então a gente tem essa missão de induzir todos esses regramentos que a LGPD traz, a gente vai pôr isso em prática. A MTI vai ser o primeiro órgão que realmente vai fazer essa consolidação de tudo aquilo que a LGPD prega. Já começou? Já começamos, está tendo um processo agora, que a gente está, inclusive, está em processo, está em pregão que a gente vai ter. A gente vai contratar uma empresa que vai nos apoiar com construtoria, com ferramental e com a implantação de tudo isso. Então a gente não vai fazer isso sozinho. A gente vai para o mercado para que esse mercado possa nos apoiar para a gente fazer uma solução mais sólida e segura. E esse resultado sai quando? Cara, o pregão é para ser esse mês. Então a partir do mês de dezembro a gente já começa a implantação de tudo isso.